Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um lavador de carros foi executado com pelo menos três tiros no fim da manhã de hoje, na Avenida Brasil, na Compensa, zona oeste da capital. A PM e familiares da vítima preferiram não falar sobre o crime. Cristiano de Oliveira Frota tinha 18 anos. O caso é investigado. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase inaugurou na manhã de hoje uma nova sede. O local deve atender 500 pacientes. A doença continua a preocupar aqui no Estado. São 25 novos casos registrados todos os anos. Servidores da saúde e voluntários do movimento participaram da inauguração da nova sede. O novo local de reintegração dos atingidos pela ranceníase tem capacidade para atender até 500 pessoas. É controle social. Controle social, nós não temos sócio, nós não temos fim lucrativo. O nosso trabalho é em busca de melhoria, tanto na área do tratamento, como também nos novos casos, busca de novos casos. O movimento realiza o trabalho social a rancenianos em toda a capital, mas a maior demanda é aqui na colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. 450 pessoas contraíram a doença nos últimos 50 anos. E de acordo com a Secretaria de Saúde, 25 novos casos são registrados todo ano aqui na capital. A obra é fruto de uma parceria entre o movimento e empresários do Amazonas. O maior trabalho agora não foi nós fazermos a obra física. Não foi um peso preto. O maior desafio vem daqui para frente para manter essa obra física funcionando e em pé. Uma das pessoas atendidas pelo grupo é Dona Marina. As marcas da doença nem incomodam mais. Ela convive com a ranceníase desde a década de 50. Isso para nós deixa nós muito satisfeitos. Já o seu Braulio participa do movimento desde que começou, há 32 anos. Ele conta que o preconceito ainda existe, mas que a vontade de viver e cuidar da saúde é muito maior. A gente vai levando a vida, né? Aqui como Deus quer, na esperança e na sorte, né? O Mohan atende na colônia Antônio Aleixo em horário comercial e desenvolve várias atividades com rancenianos e familiares para que o preconceito diminua e os pacientes consigam levar a vida de uma forma mais digna. Subiu para 19 o número de casos notificados do Zika vírus aqui em Manaus. A repórter Laila Pereira tem as informações. Laila. Marcela, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, os casos suspeitos foram registrados em todas as zonas da cidade. Dos 19, dois são de grávidas. Apenas um caso já foi confirmado. Amostras de todos os pacientes foram coletadas. O prazo realmente de saída é em torno de sete dias. Acredito que na próxima semana já teremos a confirmação ou descarte desses casos suspeitos. De acordo com o último levantamento, Manaus apresenta médio risco para a transmissão. Por isso, o governo anunciou uma força-tarefa para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Quem apresentar sintomas como febre, dores nas articulações e manchas vermelhas na pele deve procurar uma unidade básica de saúde. A visita polêmica do deputado federal Jair Bolsonaro teve recepção calorosa no aeroporto de Manaus e homenagem na Assembleia. Ele também conversou com a imprensa em uma entrevista coletiva. A repórter Priscila Gama acompanhou. É isso mesmo. O parlamentar Bolsonaro chegou em Manaus às 11 da manhã desta quinta-feira e foi bem recebido por um grupo de militantes. Durante a coletiva imprensa, ele falou que se considera como o defensor dos direitos da família tradicional. Ele explicou o motivo de defender a liberação do armamento, tirar direitos dos presidiários e também comentou sobre o projeto que tramita na Câmara que prevê que além do voto ser eletrônico, seja impresso para evitar que haja fraudes. Ele também adiantou que pretende mudar do Partido Progressista para o PSC, Partido Socialista Cristão, para poder encabeçar a chapa na corrida presidencial nas eleições de 2018. O vagabundo hoje em dia não se contenta mais em roubar teu patrimônio, quer esculachar você, tua esposa, teu filho. Ele tem que saber que ao forçar a barra e querer entrar em uma propriedade privada, ele vai ser recebido com uma bala. Tem que ser assim. Os Estados Unidos só não tem arma, só não tem fuzil quem não quer. O cara tem que entender que uma vez preso, o direito que ele tem é não ter direito. O deputado ficou em evidência nos últimos meses como homofóbico e preconceituoso por ser radical em alguns pontos quando disse que o erro da ditadura foi torturar e não matar, quando ele disse que seria incapaz de amar um filho homossexual, o que também fez com que a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Amazonas enviasse uma nota de repúdio à entrega da Comenda Ordem do Mérito Legislativo do Amazonas, que vai ser entregue pelo deputado estadual Platini Soares na Assembleia Legislativa do Estado. A OAB deve cuidar de valorizar o seu advogado, de acabar com os coiotes que prejudicam o exercício regular da profissão. Ela tem que buscar engrandecer as prerrogativas da advocacia e não estar se metendo numa escolha individual de um deputado. Nessa sexta-feira, o parlamentar Bolsonaro vai visitar o Batalhão de Operações Ribeirinhas e Escolas, além de palestras que vão ser realizadas sobre a atual conjuntura política do Congresso Nacional. As matrículas da Rede Pública de Ensino começam em janeiro, mas os pais podem agilizar pela internet. 169 mil vagas vão ser ofertadas na capital e no interior. Das 169 mil vagas, pouco mais de 127 mil são para alunos da Rede Estadual da capital e municípios do interior. Já a CEMED vai oferecer quase 42 mil vagas. Nós teremos capacidade de atender mais alunos nas nossas redes. Talvez a gente não tenha capacidade especificamente onde ele quer. Porque às vezes o pai insiste em querer a vaga em determinada escola. E a escola quando lota a gente não pode forçar. Mas às vezes a escola do lado tem vaga, uma escola mais próxima tem vaga. Com esse aumento da procura que nós estamos estimando, nós já desenhamos um aumento três vezes maior. Então, como disse o secretário Rocieli, a gente acha que o que a gente está ofertando vai ser suficiente. As escolas de tempo integral já abriram o período de matrícula, mas é difícil conseguir um lugar. Esta escola de tempo integral na Zona Oeste de Manaus vai matricular 860 alunos. Mas vai oferecer apenas 26 novas vagas. E Dona Doro Neide quer uma delas. Ainda não consegui. O ano passado eu tentei e não consegui. Estou tentando esse ano de novo. Muitos pais querem colocar os filhos em uma escola de tempo integral devido a qualidade que ela tem. Então, acaba sendo mais difícil do que em uma escola regular, onde só passa pela matrícula. Nós contamos com o processo seletivo, né? Para que os alunos possam adentrar a escola de tempo integral, que no caso vai levar em consideração as notas do aluno, a proximidade da escola e a idade também do aluno, porque ele deve estar na idade certa. 1.056 escolas funcionarão como postos de matrículas. A recomendação é que os pais ou responsáveis procurem a unidade mais próxima de casa. O processo de matrícula também pode ser feito pelo endereço eletrônico www.matriculas.am.gov.br. Um dos maiores cartões postais da região metropolitana está quase na escuridão. O local tem sido alvo de vândalos e quem passa por lá todos os dias sofre com a falta de luz. Aqui para iluminar só as luzes dos carros. Segundo as pessoas que frequentam o local todos os dias, a ponte já está assim na escuridão há quase um mês. O apagão é por conta dos furtos dos fios. Eles ficam assim expostos, fáceis de serem arrancados, apagando quase tudo e prejudicando quem passa aqui no local. Está péssimo porque não pode acontecer isso, né? Isso é um cartão postal para nós daqui de Manaus. Para nós todos de Manaus aqui, todo mundo passa aqui. Por conta da escuridão, a polícia tem recebido diversas denúncias de roubos. Uma ronda no local é feita para evitar os assaltos. Todo dia à noite eles levam quatro a cinco iluminação da ponte. Tanto os fios como as iluminárias. E agora nós estamos passando frequentemente fazendo a ronda na ponte para tentar descobrir quais são esses elementos que ficam furtando as iluminárias da ponte. O local também é ponto de encontro para os praticantes da caminhada e corrida. É legal caminhar, mas fica meio chato porque fica muito perigoso. A gente não sabe quem fica por aí, tipo, tem um assaltante, algum drogado, a gente não sabe. A falta de luz chega até aqui do outro lado da ponte. Quem vai para a região metropolitana também fica no escuro. Um prejuízo grande para os cofres públicos. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.